E aí pessoal, tudo bom? Rapaz, pelo incrível que pareça, eu coloquei minha câmera aleatoriamente na mata E veio... Três veados diferentes Eu vou dar o zoom pra vocês verem Esse aí não possui chifre e ele é um pouco grande Não sei se é um fuboca ou se é um mateiro Mas se você souber pode deixar aí na... Deixar sua opinião aí nos comentários, beleza? Muita gente me perguntou se tinha alguma fruta e eu falei que não Eu coloquei aleatoriamente, mas vocês percebem ele não tá comendo mato E ele veio no dia 27, por volta aí das 7 horas da manhã O tempo ainda tava escuro Por isso que ficou um pouco... Pinto e branco Já o segundo veado, pessoal Ele possui chifre E ele veio no mesmo dia Só que ele veio às 10 horas Eu vou dar o zoom pra vocês, ó Ele possui chifre E ele é um pouco menor E é no mesmo local A câmera não mudou de lugar É o mesmo local Então ele fica ali, batendo no seu pato Não sei se é um casal Pode ser que ele seja um casal de namorado, né? Então ele fica ali observando a câmera Percebeu a câmera E fica ali por vários minutos Já o terceiro, pessoal É um pouco menor É um filhote E ele veio no dia seguinte Ele veio no dia 28 Vocês podem ver aí Na parte inferior aí do vídeo Ele veio no dia seguinte Volta das 3 horas No mesmo local, ó Pode prestar atenção na vegetação É o mesmo local Então é isso, pessoal Espero que goste do vídeo Se inscreva aí Ajude o canal a crescer Compartilhe com os amigos E eu tô muito feliz Que o canal tá crescendo Cada vez mais Também estou lá no TikTok Que o nome é o mesmo Tudo caso oficial Vou deixar o link Na descrição Tô no Instagram Tô no Instagram também Se quiser me seguir Vou deixar tudo na descrição Beleza? Então, você vai curtindo aí Esse lindo animal Animal bem raro De se encontrar Aqui na natureza Principalmente aí Porque ele é bem Ele é bem Corbiçado Pelos caçadores Algumas pessoas Algumas pessoas me perguntam Onde eu filmei Eu acabo nem falando É o local Pra evitar que alguém Vai lá e faça Algum mal pra eles Então é isso Então é isso pessoal Espero que goste Realmente Gostar Deixe seu like Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até mais